Chegou finalmente o dia do PvP Melee e hoje vamos fazer duas gameplays pra vocês verificarem como que tá funcionando pelo menos as minhas duas primeiras lutas e conhecer um pouquinho da vibe caso você queira ver alguém usando aí, né, podemos dizer jogando no PvP Melee e também vendo a minha sorte ou não. Bem-vindo, Cavaleiros Amazonas, é mais um dia aqui no canal do NextSank, que é Awakening. Então bora lá resgatar tudo que tem aqui pra gente pegar os dois bilhetes semanais gratuitos. Já veio os dois bilhetes ali, né, que eu já pulei, mas pareceu os dois bilhetes, pra quem não sabe. Então vamos lá aqui no Festa do Castelo. Vamos resgatar nosso itemzinho aqui. Vamos aqui na Ilha da Rainha da Morte e go! Lembre-se sempre de comprar seus... um bilhete? Dá pra comprar três bilhetes agora? Olha que delícia, hein, dá pra comprar três bilhetes agora. Fechou? Eu sempre... eu vou comprar somente um, porque eu já tô com vários Doritos, a menos que eu perca bastante aí. Como é PvP Melee e PvP, eu só faço... só gasto cinco bilhetes, tá, só pra eu pegar todas as recompensas. E aí eu vou acumulando até chegar no PvP Melee, PvE, que aí eu torro tudo, beleza? Sempre eu gosto de dar esse recado. Muito importante que você garanta todas essas recompensas aqui, beleza? Que aqui é independente, tá? Aqui é pra cada bilhete que você usar, independente se é PvP Melee, PvP ou PvE, vai ser um bilhete e você sempre vai ganhar isso daqui. Porém aqui, só resgata uma vez. Por isso que eu recomendo a todos que... sei lá, vai de cada um e vê se vai dar sorte ou não. Consegui lutar aqui um tiquinho pra ver se pega alguns boxes, não sei como é que vai sair o naipe dos boxes, mas é muito importante pra você pegar mais livros azuis. Mas, se você acha que a sua conta não está preparada, skip espera o PvP Melee, PvE, beleza? Inclusive, vou deixar indicado nos cards a cronologia dos PvP Melee que temos, tá? Ele é da Rainha da Morte, se não me engano é o primeiro da rodada, então acho que é o quinto que é o PvP Melee, PvE, não me recordo, mas se você não viu esse vídeo, link nos cards, beleza? Então vamos lá, dar cinco paradinhas aqui também. E aqui eu tenho esses 17 Doritos, se eu perder eu vou tentando aí puxar, lembrando que tem bot, né, que eles falaram a partir do momento que você tiver cinco vitórias não vem mais bot. Até quatro vitórias, ou é três, não sei. Pode vir bot se você perder uma ou duas vezes direto aí, beleza? Ó, mudaram aqui o cenário, né, colocaram o cenário dos serveros, fechou. Ah, seria uma delícia, né, a minha primeira luta aqui é eu ganhar aí das crianças. Então vamos usar... Deixa eu ver o time que eu tenho pré-definido aqui. Tem esse daqui. Ó, tem esse aqui de Orfeu. Hoje é Orfeu, amanhã vai ter a gameplay do Orfeu, né? Aí vocês poderão ver os times com Orfeu. O primeiro é que era o Shaolin, o Gamo, nesse time da Shaolin. Aqui é o time bait do nosso adversário, tá? Shaolin, o Gamo tá caramba esse time aqui. Beleza, vamos ver como é que vai estar aqui a situação. Brida, já perdeu 20% da vida aqui, um Hypnos aqui realmente vai ser bem interessante. Aqui, personagens, papéis, sem defesa, é triste, viu? O meu Yoga Divino vai jogar primeiro com a June dele? Não, o time dele é todo mais rápido que o meu. Caramba, o time dele é todo mais rápido que o meu, hein? Tá bom ver, se ele usar o Yoga aqui pra anular alguém, ele não ativa o Shaka, né? Beleza, eu não ia usar a mesma Pandora. Beleza, aqui o meu time tá muito fraco, o cara tem uns feed muito mais foda do que o meu. Mas vamos ver se a Shaolin, ela consegue gerar bastante energia aí pra... Nossa, esse Tanatsu aqui, nem esqueci que o Tanatsu também vai ser foda. O cara não joga aí no PvP, então... Ou vou levar o desconect aqui. É possível, né? Beleza, vamos aqui no Shaolin, que ele vai comodar mais. Shaolin não, acho que o Yoga comoda mais, né? Tô, velho. O cara rápido do cara tá mais rápido do que o meu Yoga, velho. Olha que loucura isso, hein? Então aqui eu vou dar uma curada em quem? Não vou deixar pra galerinha ali, eu não poderia curar, mas eu preferiria dar dois ataques aqui. Então aqui a gente já cancela o cano dele também, ó. A Tamax me dá o dano aqui no máximo, né? Essa aqui eu acho que não vai dar boa não, hein? Essa primeira luta. O cara que tem muito mais speed do que eu, né? Você complica um pouquinho. Vamos. A gente ativei todas as orcas ali, agora chegou a hora de não poder imitar. Acho que ele vai explodir, né? Podia ter usado a skill 2 dele, mas não. Foi vacilão. Deixa eu pensar aqui. Eu gasto mais 2 de energia. Essa aqui eu perdi, né? Vamos pra segunda luta aí, que essa aqui não foi sucesso. Mas vida segue. Aproveitando esse momento que a gente vai pra segunda luta, vamos ver se eu vou pegar algum bot também. Mas deixa eu morar pro canal com seu like, sua inscrição e se possível compartilhar. Vocês estão ligados, né? Aí esse negócio de... Pô... Pensei no time do cara lá. Tá bom, o Tannatus quebrou minhas pernas, né? É porque eu dou ban, dou ban, você tem o Tannatus normalmente. Pra quem acompanha meus vídeos de PVP. Aí eu esqueci que eu vou enfrentar o Tannatus, né? Aqui. Então não vai rolar desse time sem junho e não vai rolar não. Deixa eu ver se esse time aqui vai rolar. O time de Tannatus, então vamos lá. Vamos usar o Tannatus aqui, né? Aqui é bot, né? Vamos colocar no automático aí. Pelo menos o bot tá vindo aí. Então vai ser 3 lutas, né? E também, galera, falando aí um pouquinho que hoje é o segundo vídeo, né? Pra quem não tá sabendo ainda, tá tendo dois vídeos aqui no canal diariamente. Um, podemos dizer... Tipo, é... Roteirizado, já editado no preio da manhã. E o da noite é o corte da live. E esse aqui é a exceção, né? Aqui já... Sei que eu vou conversar com vocês, mas os outros são cortes das lives, beleza? Lá na Twitch. Se você ainda não me segue na Twitch, gostaria de ver eu jogando com aqueles times estranhos que normalmente eu trago muitos aqui. Fala lá, beleza? Que inclusive vai ter aí alguns Orfeu essa semana aí pra vinhos, Death Tool. Vai aparecer também aí, né? Já apareceu na sexta-feira o vídeo. E hoje de manhã eu postei o vídeo do Caim. Ah, eu mostrei meu time pro inimigo. Que inferno isso, hein? Beleza? Deixa eu ver aqui. Será que ele vai usar esse mesmo time? Que aí dá pra usar o time do Shaolin de novo, né, velho? Vamos ver. O problema ali é a Pandora, velho. Pandora é o inferno. Deixa eu ver com o que eu consigo substituir aqui. Seria que você custa o zero também, né? Dá pra substituir pelo milho divino, né? Vai dar a Pandora. O Arai a Shiki também me acaba comigo. Beleza. Pandora não cura mais ali. Aí o que que acontece? Ah, eu precisava ir de cura. Eu esqueci que eu preciso de cura nesse time. Ou o vídeo de manhã era do Caim que eu tava falando, né? Se você ainda não tá preparado pra pegar o Caim, cara, uma dica aí pra vocês. É Caim que é outro nível. É outro nível de personagem. Lá eu falo um pouquinho mais de como que funciona as skills dele, tá? A tradução. E o porquê que vale muito a pena pegar ele. Aí, ó. A internet aqui tá vacilando comigo, velho. Como assim, era pra eu ter usado flagelos, velho? A internet aqui tá nada a ver. Aí depois perde. Não sabe porquê, né? Faz duas gameplay aí, só perder. Faz duas. No YouTube, mesmo assim. Gastei todas as minhas energias do medo divino. Aí. Viste, né? Não sei se eu vou vingar tanto assim, não. A roca 100% virou 0% agora. O que grande dano é esse cara que tá causando, velho? Pelo menos o cão não cura eu, né? O que que é isso, gente? Da onde ela arranjou tanto coisa pra reverter assim? Alguém poderia me dizer? A pessoa curou 100%. Ah, morre! É triste, é triste, né? Mas... A gente vai vencer de outro bloco aí. Ó, então a Prudity não ataca mais, pelo menos. Pelo menos. Fechou. Acabou as energias? Acabou. Mas vamos ver o que que acontece aqui. A roca não tá ativando não, né? A roca não tá ativando não. A gente só não pode mirar aqui o... O nosso medo divino, né? Andorga. Ah, olha só. Isso aí que é ladoage. Isso é mais ladoage ainda pra minha pessoa que... Ignorou várias coisas. É que quando é pra gente vencer, gente... É pra gente vencer. Isso que vocês têm que entender. Então é isso, cabareiros do Amazonas. Esse foi um pouquinho do meu PvP melee de hoje. Tive uma derrota, uma vitória. Beleza, deu pra vocês conhecerem dois times aí. Eu também, lembrando que... Você compra aí os três bilhetes. Estão sendo três bilhetes. Muito bom. Compra aí os Doritos. Mesmo você não for jogar no PvP melee. Você compra aí os Doritos, pelo menos um e tal. Pra quando você ficar preparado pra jogar o PvP melee. Você já tem mais Doritos pra você vencer. E não esqueça também... Deixa eu resgatar aqui. De fazer as diárias. Deixa eu ver se tá as diárias aqui. Tá as diárias aqui, ó. Só falta comprar três vigor aí que eu vou comprar. Então, encerrei as minhas lutas do sábado. No domingo eu vou fazer o restante das lutas. E recuperar essas recompensas aqui. Fechou? Então é isso. Para mais vídeos, vocês estão ligados. Tem os vídeos indicados nos cards, né? Todos os PvP melee. Pra vocês verificarem quanto vai ser o próximo PvP melee. PVE, né? Se não tiver nenhuma alteração na cronologia das ordens, né? Que pode acontecer aí de um especial de dois anos. Também o do Caim, né? Que saiu hoje de manhã, caso você não viu. E o sextou. Onde eu falo o porquê que o Caim deve mudar o meta. E o porquê que o contador de câncer também deve ter dado uma flopadinha aí no global. Beleza? Então é isso. Vou fechando o vídeo por aqui. Tem esses vídeos aí também na tela. Valeu e fui! Tchau, tchau.